MEU DEUS Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play Eu sou a Letícia E esse é o meu react ao tão aguardado comeback do Astro Com a música Blue Flame Gente, se vocês notaram que eu tô com um fone diferente Porque eu tive a capacidade de perder o meu próprio fone dentro de casa Então, tive que pegar o do celular MEU DEUS MEU DEUS COISA MAIS LINDA MEU DEUS, eles tão com uns glitter na cara Tão muito lindos, meu Deus, já amei Ah, eu tava muito ansiosa MUMBIN Nossa senhora, esse grupo! Amei, amei, amei! Ai, eu amo a voz do Nu! Nossa, eu tô... O rock tá lindo! Olha esse cabelo, meu Deus! Todos os idols usando cabelo azul, não tá dando! Ai, gente, pra mim o sonho vai ser um bebezinho, desculpa, não dá! Nossa, o Huno tá muito lindo! Cara, eu amei! Nossa, eu tava muito ansiosa esperando o come back deles! Eu amei, eu tô pasmando, eu não sabia que eu ia gostar tanto! E... E o que que é esse bebe de lindo? Não, o momento alemães! Que lindo que a gente tá! Menino do céu! Menino do céu! Sério! Eu acho que é o come back do Astro! Que todos, assim ó, todos eles estão mais bonitos! Eu acho que eu nunca vi eles tão bonitos assim! Nossa, eu amei o refrão dessa música! A evolução do Huno como vocalista é... É nítida, assim, é demais! Eu amei! Nossa, eu tô... Meu Deus, que lindo! Nossa, sério, eu amei, 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 amei! Eu nem sei se eu preciso comentar alguma coisa! Eu acho que minhas reações disseram tudo! Velho, que música foi essa? O que que foi esse MV? Meu Deus, eu tô... Eu tô em choque, assim, eu tô pasmo! Eu já tava extremamente brava com o Fantage há muito tempo! Porque eu pensei, pô, agora que os meninos conseguiram ganhar a First Team e tal, a Fantage não vai dar nenhum come back pra eles esse ano! Aí, a Fantage foi lá no seu come back, eu fiquei... Tá, né? Não sei se eu vou gostar, mas vamos lá, né? Meu Deus, tá perfeito! Eu acho que dá pra dizer que a espera valeu a pena, porque tá perfeito! Nossa, sério, e o Huno cantando o refrão? Gente, o Huno é meu baiano, então, assim, sempre que ele aparece eu dou uma surtadinha, né? E ele cantando o refrão... Ai, eu lembro quando eles debutaram, que todo mundo falava que o Huno era só um rostinho bonito e sabe ver ele hoje em dia cantando o refrão com essa evolução vocal que ele teve. Ah! Surtei, surtei um pouquinho, desculpa, muito sério. Ai, esse grupo foi assim... Amei, amei, amei! Muito obrigada por assistir até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima!